Que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Nesse momento, você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis, como o próprio Salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, o momento de tribulação. Mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé, em poucos dias você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar, como relata o Salmo 23. O cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais. Todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades. É quanto você se apega no Salmo 91, essas pessoas vê a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória. Tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança de cenários, mas também um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida, da tua casa e da tua família. Nos comentários, preste atenção, eu quero que você preencha, escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações... escreva aí, saiba que as coisas de Deus não existem coincidências. Ou Ele faz acontecer, ou Ele permite que aconteça. Se você está ouvindo esta oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus tem um propósito. Ele quer te abençoar, Ele quer abrir portas, Ele quer entrar com providências na sua vida. Ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, ele traz proteção, ele também traz livramento. Onde esta oração chegar? E quem tiver passando algum problema na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda em oração, uma oração específica na sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode enviar a sua foto, e a foto da pessoa que você tem um relacionamento, para o meu Instagram. É arroba ppluizcomswaston. Assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental, pode também enviar a sua foto. Que abaixo da foto, você escreva oração pela vida sentimental, porque eu vou estar orando por você. Está bem? Quero também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas. Aqui nós não falamos só de religião, não. Aqui nós falamos de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. Está aí embaixo em letras vermelhas. Clique e se inscreva. E a partir de agora, a sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare aí o seu coração que vamos orar. O Salmo 23 e também o Salmo 91. Se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom. Porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água e a sua vida será abençoada. E uma última direção para a gente orarmos. Eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias, tá? Porque tudo o que você faz para Deus, no número sete, você está potencializando a sua oração. O número sete na Bíblia é o número de Deus. é o número da vitória. Ouça esta oração por mais seis dias para completar os sete. E tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração. Você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente. Vamos orar? Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar-me em pastos verdejantes. leva para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu és está melhor, tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois pois ele te livrará do Lázaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nem uma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça esta oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação senhor nosso Deus e nosso pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que têm causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o senhor abençoe todo o ambiente que o senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do senhor Jesus pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com essa o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus pai que o Deus filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nem uma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o oston assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça esta oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo vinte e três o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz com essa o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega do salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número 7 você está potencializando a sua oração o número 7 na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa pra você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quer também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser aberta Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham a ser paga para que eles venham a viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luis conheço o hosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da bênção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega do salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu Instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação senhor nosso Deus e nosso pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o senhor abençoe todo o ambiente que o senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do senhor Jesus pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com essa o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus pai que o Deus filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você do momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental de baixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nem uma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o ostom assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades de baixo de palavras de maldições que agora meu pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz com essa oosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra deus no número sete você tá potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo vinte e três o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que têm causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória agora Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da bênção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mau representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas mas se você se apega a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega do salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você que você também ouça tem a certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus os anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades de baixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o hosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse a minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quer também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você tá potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda 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 que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e pra ara todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o hosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa pra você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse a minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número sete você tá potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo vinte e três o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba ppluiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males mas nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 e 3 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia caia um mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o hosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa pra você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser aberta Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com essa oosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você queira que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está prestes a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega do salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o oston assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número 7 você está potencializando a sua oração o número 7 na Bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória para Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa pra você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nem uma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o oston assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na Bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo vinte e três o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Lázaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livraro-ei e glorificarei sacialo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nem uma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número sete você tá potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com essa o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus pai que o Deus filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nem uma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s watson assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quer também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrar o ei e glorificarei sacial o ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha o teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz com enso osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados deus e os céus te guardo e que jeová rafá jeová jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de deus que o deus pai que o deus filho e que o deus espírito santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar o sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz conheço o hosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa pra você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse a minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser aberta Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com enso osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino o espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça esta oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrar o e glorificarei sacial o e com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com com inveja olho olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz com essa oosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeovagire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega do salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quer também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra deus no número sete você tá potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jirei te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nenhum mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a aspete causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrar o e glorificarei sacial doei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação senhor nosso deus e nosso pai nesse momento de oração debaixo da bênção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o senhor abençoe todo o ambiente que o senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do senhor jesus pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com conheça o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus pai que o Deus filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o 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 está apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser aberta Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz com enso osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da bênção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fardura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino o espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega do salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem te veis passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser a minha ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o oston assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quer também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo vinte e três o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Lázaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino espírito santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o Salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu Instagram é arroba bp Luiz com S Washington assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número 7 você está potencializando a sua oração o número 7 na Bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar o 7 e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrar e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que têm causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o hosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa pra você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma benção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nenhum mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quer também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha o teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor Senhor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que têm causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheça o hosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental de baixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o hoston assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça esta oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo vinte e três o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação senhor nosso deus e nosso pai nesse momento de oração debaixo da bênção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu deus por esta vida e eu quero pedir meu deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver senhor deus um momento bom eu tenho certeza que o senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória para pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o senhor abençoe todo o ambiente que o senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu deus prosperidade que leve meu deus paz que leve meu deus união que leve a luz do senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do senhor jesus pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz com essa o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o Salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra deus no número sete você tá potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da benção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser aberta Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas elas vão se abrir pessoas que têm causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho teu filho e tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega do salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nem uma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o Salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número 7 você tá potencializando a sua oração o número 7 na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação senhor nosso deus e nosso pai nesse momento de oração debaixo da benção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o senhor abençoe todo o ambiente que o senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do senhor Jesus pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha beber seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guardo e que Jeová Rafa Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existem coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letra vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção pra gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz pra Deus no número 7 você está potencializando a sua oração o número 7 na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do salmo 23 e também do salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de benção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que têm causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com enso osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba pp luiz com s o 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 se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei levarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória para Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba ppluiz conheço o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males mas nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preenche escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s se você que eu visualizar eu vou estar apresentando a deus se você é uma pessoa que quer que deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você também quer também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo vinte e três o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobristeás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos todos os seus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz com enso osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro o nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar a sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada e uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias porque tudo que você faz para Deus no número sete você está potencializando a sua oração o número sete na bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livraro-ei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a benção do salmo 23 a benção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental né não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz com essa o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva aí saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ele faz acontecer ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o hoston assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você tá bem quero também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para a gente orarmos eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo o que você faz para Deus no número 7 você está potencializando a sua oração o número 7 é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar os 7 e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do lássaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causcarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livraroei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser pagas para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba bp luiz com essa o osto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilhe esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Rafa Jeová Jire te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus que o Deus Pai que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar proteger e te livrar de todos os males nesse momento você está preste a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia que é o salmo 23 e também o salmo 91 o salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários para trazer um tempo de honra um tempo de fartura para trazer tempo de prosperidade o salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você dos momentos difíceis como o próprio salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte o vale da sombra da morte representa o dia mal representa o momento difíceis representa o momento de perca o momento de tribulação mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé em poucos dias você vê a ação do divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo seu cálice transbordar como relata o salmo 23 o cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida e também nós vamos orar o salmo 91 o salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual sendo vítima de inveja sendo vítima de olho grande de problemas na área sentimental a vida sentimental debaixo de ataques espirituais todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades é quanto você se apega no salmo 91 essas pessoas vê a ação de Deus o livramento quando você em alguns minutos ouvir o salmo 23 e o salmo 91 pode ter certeza que você vai receber vitória tempo de prosperidade tempo de portas abertas tempo de honra tempo de mudança de cenários mas também um tempo de livramento tempo de muita proteção que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida da tua casa e da tua família nos comentários preste atenção eu quero que você preencha escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações escreva saiba que as coisas de Deus não existe coincidências ou ou ele faz ou ele permite que aconteça se você está ouvindo esta oração se esta oração chegou até você é porque Deus tem um propósito ele quer te abençoar ele quer abrir portas ele quer entrar com providências na sua vida ele quer te dar muitas vitórias o salmo 91 antes de eu começar a orar como eu disse há minutos atrás ele traz proteção ele também traz livramento onde esta oração chegar e quem tiver passando algum problema na área sentimental depois que você ouvir esta oração se você quiser me ajuda em oração uma oração específica na sua vida sentimental você que tem um relacionamento que está passando dificuldade você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu instagram é arroba bp luiz com s o o o o assim que eu visualizar eu vou estar apresentando a Deus se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental pode também enviar a sua foto que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental porque eu vou estar orando por você amém quer também te pedir se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas aqui nós não falamos só de religião não aqui nós falamos de Deus tá se você não é inscrito se inscreva tá aí embaixo em letras vermelhas clique e se inscreva e a partir de agora a sua vida será muito abençoada nesse momento prepare aí o seu coração que vamos orar o salmo 23 e também o salmo 91 se você tiver jeito de preparar um copo com água será muito bom porque depois dessas duas orações você vai beber essa água e a sua vida será abençoada uma última direção para gente orar eu direciono você está ouvindo esta oração agora que você também ouça daqui nos próximos seis dias tá porque tudo que você faz para Deus no número sete você tá potencializando a sua oração o número sete na Bíblia é o número de Deus é o número da vitória ouça essa oração por mais seis dias para completar o sete e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida eu quero que você receba esta oração você pode orar comigo repetindo esta oração com palavras ou mentalmente vamos orar salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar-me em pastos verdejantes leva leva para junto das águas de descanso refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu és está melhor tu estás comigo o teu bordão o teu cajado me consola preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo sempre salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa na sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio pois ele te livrará do láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa cobriste as com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio dia caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide causarás os pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu os livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu me responderei na sua angústia eu estarei com ele livrarei e glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Senhor nosso Deus e nosso Pai nesse momento de oração debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91 eu quero orar agora meu Deus por esta vida e eu quero pedir meu Deus que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocada tocado com todas as sortes de bênção e portas que estão fechadas venham ser abertas Senhor aqueles que estão ouvindo esta oração agora que estão desempregados que estão meu Deus com a vida financeira em aperto a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria então meu Deus eu quero declarar que portas abertas vão se abrir pessoas que tem causas na justiça essas causas serão liberadas aqueles que estão endividados eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas para que elas venham ser paga para que eles venham viver Senhor Deus um momento bom eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação da luta e entrará um tempo de bênção e de vitória Pai eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora que estão abaixo de ataques espirituais sofrendo vítimas com inveja olho gordo olho grande setas de doenças enfermidades debaixo de palavras de maldições que agora meu Pai todo ataque do inimigo do adversário caia por terra que não prevaleça Senhor aonde esta oração estiver chegando agora que o Senhor abençoe todo o ambiente que o Senhor abençoe todo o lugar aonde esta oração estiver chegando que leve meu Deus prosperidade que leve meu Deus paz que leve meu Deus união que leve a luz do Senhor e eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida sobre a sua casa como também sobre a tua família em nome do Senhor Jesus Pai consagra agora este copo com água e através desta água teu filho e a tua filha bebê seja ele seja ela abençoado abençoada liberto que sejam livres de todos os males antes de beber desta água preste atenção eu quero que você ore assim comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha em nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentações mas nos livra de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo sempre sempre você diga agora amém e diga também graças a Deus creia a bênção do salmo 23 a bênção do salmo 91 estão sobre a sua vida beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde paz e muitas vitórias não esqueça viu ouve esta oração nos próximos seis dias volte a ouvir porque se você precisa de oração na área sentimental não esqueça de enviar a foto lá no instagram arroba pp luiz conheço o hosto que eu estarei orando por vocês vocês estão debaixo da benção eu quero só pedir mais uma coisa para você compartilha esta oração com seus familiares com seus amigos e todos que você querem que sejam abençoados a oração do salmo 23 e do salmo 91 porque aonde esta oração chegar através de você todos que você ama sejam abençoados Deus e os céus te guarda e que Jeová Jireh te abençoe estamos juntos e misturados no reino de Deus Deus te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe